Olá pessoal, senhoras e senhores profissionais da segurança privada, aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante, vim trazer uma notícia pra vocês, uma notícia importante, é que a Justiça Federal aí de Goiás concedeu porte de armas para os vigilantes, aí essa notícia ela é importante porque mostra duas coisas pessoal, primeiro, que a segurança privada ela está sendo vista, está tendo notoriedade, isso é importante porque vai mostrando para a categoria e para a sociedade que essa atividade, que esse segmento não é um segmento de uma atividade comum, de uma atividade qualquer, porque é um serviço, como eu sempre repito, de utilidade pública. Em segundo lugar, demonstra aí que os vigilantes precisam se conscientizar, se mobilizar, se organizar e aprender a lutar e a impor o seu próprio valor, porque os profissionais de segurança privada, como já foi dito várias vezes aqui no canal, estão em todas as esferas da sociedade, trabalhando em locais públicos e privados, em órgãos públicos, em locais onde há fluxo de pessoas, onde há serviços essenciais como órgãos públicos, bancos, empresas, shoppings, mercados, enfim. Se a gente for citar aqui em todos os locais e ambientes onde há segurança privada, nós não vamos parar mais de falar, porque em todas as esferas da sociedade a segurança privada está ali atuando. Então, eu vou transmitir para vocês, vou passar aqui na tela para vocês essa matéria que saiu hoje, está no dia 29, no jornal Hora Extra, que informa ali que a Justiça Federal do Estado de Goiás determinou que o superintendente da Polícia Federal concedesse o porte de armas para os profissionais, para os vigilantes penitenciários temporários. E alguém pode perguntar, ou até questionar e dizer, ou até afirmar o que isso tem a ver com a segurança privada, o que isso tem a ver com os vigilantes patrimoniais e outras extensões da segurança privada. questionar se isso teria validade ou se teria isso relevância para os demais profissionais de segurança privada que não fazem parte do sistema penitenciário temporário e alguns vão afirmar que isso não vai mudar nada. Obviamente que essa decisão da Justiça Federal não vai formar jurisprudência, mas ao meu entendimento pode gerar precedente para outras decisões e até mesmo para a criação, elaboração de legislação, até mesmo para que o poder público ou até mesmo aí os nossos políticos, as autoridades consigam se conscientizar também da importância aí da extensão do porte de arma para todos os profissionais da segurança privada no Brasil inteiro. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui, não é razoável, é inadmissível que o Estado conceda o porte para um profissional, um pai de família, defender a vida dos outros, defender o patrimônio de terceiros e esse mesmo profissional saiu do portão para fora e não pode defender a própria vida. Então, como eu sempre repito, isso é uma aberração jurídica. Vou compartilhar para vocês aqui rapidamente para vocês entenderem do que se trata, tá pessoal? Então, lembrando a vocês que isso aqui é uma decisão da Justiça Federal, tá? Isso aqui não é uma jurisprudência, não é um tribunal superior, não é decisão do STJ, nem Supremo Tribunal Federal, né? Aqui na informação diz que foi o sindicato que entrou lá com uma ação e conseguiram ganhar, mas como eu disse, eu acredito que isso possa abrir precedentes aí, tá bom pessoal? Então vamos lá. Vamos compartilhar a tela com vocês aqui rapidamente para a gente dar uma lida na matéria para vocês entenderem do que se trata, que deve ter gente já angustiada aí para saber do que se trata esse vídeo, essa gravação aqui desse informativo. tá aqui para vocês e aqui tá a informação, o jornal Hora Extra, tá? Tá aqui, Justiça Federal concede porte de arma de fogo para vigilantes temporários, aqui a notícia do dia 29 de dezembro de 2021. Aqui tem a foto dos vigilantes, né? Que prestam serviço de, nas penitenciárias, né? De forma temporária. E aqui diz o seguinte, o juiz Leonardo Buíça Freitas, titular da terceira vara federal civil de Goiás, determinou que o superintendente da Polícia Federal em Goiás seja obrigado, né? Ou seja obrigado que a superintendente, na verdade, a do estado de Goiás, conceda o porte de arma de fogo a todos os vigilantes penitenciários temporais do estado de Goiás, filiados ao sindicato dos servidores do sistema de execução penal. A decisão atende a um pedido do próprio sindicato que ajuizou uma ação requerendo o porte de arma funcional para os servidores temporários que atuem na atividade fim da diretoria da administração penitenciária de Goiás. O estatuto de armamento, né? Prevê que o porte de arma de fogo funcional penal será concedido apenas aos integrantes do quadro efetivo, os agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. Segundo o advogado Vinícius Timóteo, atualmente são mais de 2,3 mil vigilantes temporários nos presídios de Goiás, enquanto policiais penais efetivos somam pouco mais de 1,9 mil, né? O estado de Goiás opta pela contratação de servidores temporários, mas os deixa desamparados do ponto de vista das mínimas condições de segurança para o regular e eficiente desempenho de suas funções, pontuou aqui o advogado, né? A demanda da categoria ganhou força quando um vigilante penitenciário e esposa foram mortos a tiros na saída do complexo prisional na Aparecida de Goiânia, pois de acordo com as investigações, ter recusado o suborno e barrado o motim. A decisão tem natureza liminar e deve ser cumprida pela Polícia Federal em 5 dias. Certo, pessoal? Então tá aqui a notícia importante, tá? Não é só, já aconteceu vários casos aí, certo? Vários casos de vigilantes, vigilante bancário, vigilante patrimonial, de escolta armada, transporte de valores de serem assassinados no trajeto aí na saída do seu serviço, né? E também até mesmo seus familiares sendo feitos reféns aí por parte de criminosos, de facções criminosas, facções aí especializadas em roubos de carga ou até mesmo roubo de transporte, de caminhões de transporte de valores, tá? Então, só queria deixar essa notícia pra vocês, a informação é importante, tá? Ela é relevante porque, como eu falei, traz notoriedade para a segurança privada. Isso, no meu entendimento, é importante porque quem não é visto não é lembrado. Certo, pessoal? Deus abençoe e até o próximo vídeo.